vem gael vem lindão pode ir né vai garota pula essa porra deixa de ser frouxo eu vou cair bater no chão bate no chão é para gravar eu não sabia oi treino no tempo foi vamos gente agora porra e caralho caralho pica eita e a música música da peste luiz é área é área não né deve ser Não sei não, não sei não. Eu dei um pulo aqui antes. Dá na cara dele. Isso, pegou? É na cara, é na cara. É Gael, gostoso. Vem Guizinho, vem. Segura ai, segura ai. Tu é exota, mas a gente é massa. Pronto. É, sua frente é... E é isso? Ai! Ai! Pega, 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 pega! Eita, macho da porra, meu irmão! Só tem macho, essa pé! Só tem macho! Macho! Demônio da profondeza! Nada! Isso! E é isso? Vamos curar, vamos curar! Rapaz, isso é muito fácil! Vamos curar, vamos curar, vamos curar, vamos curar! Vamos curar, vamos curar, vamos curar! Vamos curar, vamos curar, vamos curar! Valeu! Não fui a essa área de magia, meu filho. Tem que curar todo mundo. Pera, vai. É, não é gostoso. É agora, é o demônio mesmo. Eita porra, ele voa agora, ele voa! Para, velho, para, para. Essa música é toda fochada. Pega a lésbica, mano. Pega a lésbica, tá? Pega a lésbica, tá? Meu Deus! Ah, foda da festa! Uh! Ai! Pegou! Ui! É, esses, esses, agora é esses! Esses, meu Deus! Que isso? Que isso, mano? Tô nervoso, cara! Eita, agora é... Que drama! Tchauzinho! Tchauzinho! Jesus! Ai! Ai! Nossa Senhora, é muito fogo! Pra suíter, pra suíter! Hum? Ai! É mesmo! Cadê ele? É em cima de mim, esse ficou, né? Olha lá, olha lá! Eu tô de novo. É! É! Tá, que dá uma festa, meu! Morte, dia! Que que faça! No, que que faço! Eita porra véi, vou morrer. Eu tô seguindo minha luz. Era essa, vem cá. Vem cá, essa, vem cá. Vou procurar aqui ó. Vou segurar, vou segurar. Eita, tchug. Uh! Epa! T2. Epa! Abriu, abriu. Abriu. Vixe Maria, meu Deus do céu. Não sei como eu não morri não. Agora a luz tava aqui. Eita caralho véi. Então eu não sabia disso não? Não. Se eu tivesse na frente já era. Caralho meu filho, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Tá lento, tá lento, tá belo. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Boa lá, meu Deus do céu. Foda aí. Não tira nada. Não tira nada. Vamo aí. Vixe Maria. Ai. Gostosão. Gostosão. Negou. Pulei antes. Vou curar o Gael. Gael, porra. Cura, cura, garoto. Pegou. Ah, olha o range de mim. Gael, eu curei ele. Olha o dano agora. Caramba. 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 Ele vai começar a usar o... Ah, não. Não, não. Morreu. Morreu, cara. Já adorou essa... Ele não tá nem usando o satelonjo. É agora, mano. É um Neymar. É um Neymar. Caramba. Pica, velho. Vai lá. Agora mata. Não, agora vai. Ah, ainda eu vi não, pô. É... Matou. O Lensi Madeira é agora! É, ele veio um do da peça. Tchau, tchau. Tchau, tchau, demônios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu cansei, tá? É, matou. Ai. Uh, um brilho. Pode gravar, pode gravar. Um toaster. Tá gravado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não. O quê? Saidente é...